Olá, estamos de volta e vamos direto a Camassari, na região metropolitana de Salvador, onde a presidenta Dilma Rousseff participou agora há pouco da cerimônia de autorização para o início de obras de urbanização da bacia do Rio Camassari. A repórter Ana Gabriela Salles está acompanhando a agenda da presidenta Dilma e tem informações. Bom dia Ana Gabriela. Bom dia Renata. As obras autorizadas hoje aqui prevêm além da revitalização do Rio Camassari e dos afluentes, a construção de pontes, praças, quadra poliesportiva e uma série de construções como por exemplo a área de lazer também. A presidenta Dilma Rousseff destacou no discurso também a importância da construção de 13 mil moradias por meio do programa Minha Casa Minha Vida. Essas obras vão ter recursos do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, PAC-2, de 274 milhões de reais. A prefeitura de Camassari também entrou com uma contrapartida de 24 milhões de reais. Nesse momento, a presidenta Dilma Rousseff visita aqui na cidade do saber, onde aconteceu o evento, o Museu de Ciência e Tecnologia. Ela também foi recepcionada por várias crianças que estudam aqui, fazem artes marciais, dança e ela está neste momento fazendo essa visita. Daqui a presidenta segue para a base aérea, onde embarca para Havana, em Cuba. Renata. Obrigada, Ana Gabriela. Lembrando então que podemos voltar a qualquer momento com mais informações direto com a repórter Ana Gabriela de Camassari, na Bahia, que está então acompanhando a presidenta Dilma nessa visita à cidade do saber, local onde acabou de acontecer então essa cerimônia de assinatura das obras de urbanização da bacia do rio Camassari. Camassari, que faz parte da região metropolitana de Salvador e é uma área industrial da região. A gente pode voltar então a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.